Olá internautas do site florestanoticias.com Nesta quarta-feira dia 13 de junho Nós estamos aqui na estação de tratamento de água de alta floresta, o SAI A autarquia se prepara para mais uma etapa dos investimentos de 10 milhões de reais Que visam melhorar o abastecimento de água em alta floresta Prefeito, tudo indica que a partir de amanhã nós teremos aí um novo tempo No abastecimento de água de alta floresta Claro, para nós é uma alegria entregar esse sistema de abastecimento de alta floresta Que é um sonho e é uma necessidade da população Porque nós tínhamos aí um sistema arcaico já Que foi feito aí para 3 mil pessoas Nem tanto, praticamente por volta de umas 10 mil pessoas estavam utilizando essa água De hoje para amanhã devemos estar entregando esse novo sistema de água Onde vai ser um dos sistemas mais modernos do estado Com água de qualidade para a população de alta floresta E já chegou os canos, com certeza a empresa já deve começar a escavação E vamos levar água em 99% da cidade, água com qualidade Prefeito, tudo indica que deve faltar água nesse processo de transição Ou seja, nesse processo de interligar a nova estação de tratamento Com isso vem alguns transtornos, mas é claro que é para melhorar a vida da população de alta floresta Claro, nós queremos pedir a compreensão de toda a população Que possa abastecer suas caixas Provavelmente amanhã, aí nesse dia 14 A partir das 13 horas vai estar faltando água na cidade Mas essa situação é para que possamos interligar esse novo sistema E aí ter a água de qualidade que a alta floresta precisa E aí ter a água da água